Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação a preços acessíveis e para todos os níveis possíveis. E vamos ver a dica de inglês de hoje? Você conhece a expressão in the red? In the red, in the red. In the red é no vermelho, ou seja, estar com dívidas, ficar sem dinheiro. So listen and repeat. Se uma pessoa ou empresa está in the red, suas dívidas são maiores do que os seus recursos. If a person or a company is in the red, their debts are greater than their assets. Mesmo que a gente tenha lucro este ano, nós devemos tanto dinheiro que nós provavelmente estaremos no vermelho. Even if we have a profit this year, we owe so much money that we will probably still be in the red. Eu não gosto de estar no vermelho, então eu não pego dinheiro emprestado. Very good! Escreva uma frase com in the red aqui nos comentários do vídeo e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês, né? Dê um like, se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês e nos siga no Instagram, Facebook e podcast Melhore Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Visite aqui o nosso canal também, que agora nós estamos com aulas ao vivo em inglês, transmissão ao vivo, nos fins de semana, sextas. E é isso aí, fica aqui um grande abraço and see you next class!